E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias. Galera, trago vocês hoje, mais uma vez, vídeo de Hungry Shark, o vídeo de hoje tá... Monstro galera, olha isso daí, vou desbloquear o eixo e vamos com tudo, olha isso, possui o tubarão, cabeça chata e o tubarão duende. Vamos comprar eles aqui galera, ó, tubarão duende, 32 de ouro aqui, ó, vamos lá, opa, show, show de bola. E agora vamos no cabeça chata aqui e vamos ver o que vai acontecer aqui, ó, cabeça chata, vamos lá. Opa, compramos galera, vamos ver que bagaça vai vir aqui, olha isso. Opa, obtei agora, obtei agora, caraca, tem que comprar e gastar gema cara. Galera, cadê vocês aí pra dar a moral aí? Pô, me adiciona no Facebook lá pra doar gema pra mim ou doar gema pra vocês, beleza? E antes de eu comprar ele aqui, que vai ser a gameplay de hoje, vai ser fenomenal, eu quero pedir pra você que tá aí assistindo esse vídeo e não é inscrito do canal ainda, vai ali embaixo. Se inscreve no canal, deixa o like, marca aquele sininho pra receber notificação e você que já é inscrito, deixa o like também, vamos compartilhar galera, vamos com tudo. Mas vamos lá galera, vamos lá, vamos comprar esse tubarãozinho aqui, vamos lá, olha isso, ó. Expresador, tia vida, adiantando, ah, vou ler essa parada aqui não, vamos com tudo com vocês. Opa moleque, olha isso cara, bichinho insano, bichinho massa cara. Vamos lá, vamos lá, pode quebrar essas paradas ali, pode quebrar essas paradas todas ali e vamos com violência ali, vamos usar ele aqui. Bônus de sobrevivência galera, vamos ver o que vem aqui. Vamos lá, vamos, vamos botar uma parada aqui de vida aqui galera, 10% de vida. Mas eu já tenho umas paradas aqui que eu já comprei né galera, vou fazer o seguinte, vou equipar ele aqui e já volto. Então galera, já equipei a criatura aqui, vamos ver aqui quem doou a gema aqui pra gente aqui, vamos lá. Vamos doar a geminha aqui pra galera aqui também ao vivo aqui ó, Rian, Marcos, tamo junto galera, mais dois amigos, beleza, doou. Vamos galera, vamos ensinamente aí ó, vamos lá, vamos doar a gema aqui rapidinho aqui pra vocês verem aqui que com o tubarão não tem brinquedo. Vamos com tudo galera, vamos lá. Rian aí ó, show de bola, o moleque tá doando gema todo dia pro tubarão. Vamos lá, vamos lá, vamos com tudo galera. Ih moleque, olha isso, pô, tô doando mais gema do que vocês tão doando pra mim galera. Vamos lá, isso aí, show, fechamos aqui galera. Vamos chamar a brincadeira aqui, qual o oceano galera? Vamos no oceano gelado, eu gosto do oceano gelado cara. Moleque, tem uns eventozinho aqui, olha isso ó, recorde de reciclagem de lixo com o canhão, pá, beleza. E esse aqui ó, equipe, ah não, vamos com tudo, vamos com tudo na paradinha aqui também, pá. Vamos lá, vamos partir com tudo pra ver como funciona esse tubarão sinistrão aqui galera. Bota o like, arrebenta no like galera. Vamos com tudo, vamos com tudo. Ver qual vai ser o desenrolar aqui, beleza. O vídeo deve ficar um pouquinho longo aí, mais de 10 minutos, vai ficar uns 12 minutos, mas, conto o apoio de vocês assistirem até o final aí, pra poder ter uma retenção legal aí. Rapaz, a vidinha dele é miudinha galera, mas vamos lá, vamos com tudo ó. Ó, o chucalinho do bichinho foi insano, viu, boa. Rapaz, ele é muito rápido, o que que é isso moleque? Olha isso, vamos lá, vamos com tudo, vamos com tudo. Boa, 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 pega, 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 vamos, vamos, vamos. Ah, moleque, use o tubo né galera, use o tubo, vamos lá. Ele não pega aqueles tubarão branco né, então a gente tem que ficar ligado, ficar com cautela aí, pra gente não dar mole pra parada aí. Vamos ver se a gente deixa ele gigante, vamos tentar deixar ele gigante galera. Vamos tentar deixar ele gigante, então vamos procurar, ele não pega aquelas paradas ali não, tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado, pra gente não cair naquelas paradas. Que porra é daqueles pontinhos ali galera? Que porra é daqueles pontinhos ali, fala pra mim. Nunca tinha visto isso não hein, nunca tinha visto isso. Opa, pega, pega tudo, pega tudo, vereda, vamos ver se destrói aqui. Não destrói cara, não destrói ali, aí é sacanagem pô. Vamos dar força pra esses tubarãozinhos ali. Será que esses pontinhos aí é porque eu não posso pegar, passar nas bombas, naquelas paradinhas ali, será? Vamos ver, pega a baleia. Baleia, ah, baleia a gente pega rapaz, top. Opa, pega filhotinha, a gente só pega, não tem pena não cara, não tem pena, nós vamos com tudo. Ah moleque, baúzão aqui ó, show. Boa, boa, pega essas paradinhas todinha aqui, que é ouro né cara, é ouro e a gente vai com violência. Vamos subir que a gente tem que pegar a letra, a gente tem que pegar as letras aqui galera. Porra, a gente não pega nada ali né, tem que tomar muito cuidado ali pra gente não morrer com essas paradas. Cadê, vamos ver, tem uma letra pra cá. Eu sei que tem uma letra pra cá. Ih rapaz, o tubarão branco vai querer pegar a gente. Pega o baleião. Vamos, show, show de bola. Vamos descer aqui ó. Boa, caraca mané. Porra, passamos aqui. Nossa, vamos tirar um desse tubarãozinho aqui. Vamos lá. Ih rapaz, mete o pé daí. Tem outro rapaz, vamos morrer, mete o pé. Ih moleque, tá sinistra hein. Não pode dar ser mole né, não pode dar ser mole que a gente vai morrer rapidinho aqui na gameplay aqui. Eu quero ver o bichinho gigante. Baleia aqui, baleia dourada. Baleia dourada na febre de ouro dá um caldo violento. Galera, vamos com tudo, vamos voltar aqui. Boa, boa. Cadê, cadê? Porra, cadê a letra que tava aqui cara? Eu tinha visto uma letra aqui cara. Vamos lá. Tô meio perdido hein. Vamos, vamos passar aqui. Vamos descer aqui que a gente vai achar ela aqui. Ah, criatura aqui ó. Show. Vamos lá. Porra, lindo bichinho é rosa mané. Bichinho do capiroto mané. Pô, gostei hein galera. Gostei. Eu não reparei a habilidade dele. Vou reparar a habilidade dele depois. Mas achei da hora. Quebra ali. Ah, aqui ó. Isso aí moleque. Show. Como é que a gente consegue destruir esse helicóptero? Passei por cima cara. Porra, dei mole. Dei azar aqui né assim galera. Dei azar. Caraca, passei igual uma flecha ali no meio. Dá rebom. Cara, é tubarão branco não mano. Tubarão branco já sufocando o plantão. Vamos lá. Isso. Pega. Vamos partir pro outro oceano lá. Que os baús tão lá do lado de lá galera. Tubarão branco quer a gente cara. Tubarão branco quer a gente. Porra. Tá de sacanagem. Vamos lá. Vamos lá. Galera. Deixa no comentário. Pega o rebaleão. Deixa no... Opa. Subimos de nível galera. Subimos de nível. Uhul. Moleque. Tanta febre de ouro. O bichinho pega muita febre de ouro cara. Que que é isso? Essa insanidade pura. Eu tinha uma baleia ali. Ela fugiu de mim cara. Ela fugiu de mim. Mas vamos lá. Vamos com tudo. Você que ainda não conhece o canal. Dá essa moral aí se inscrevendo galera. Beleza? Pô. Eu queria contar com a coisa de vocês. Vocês que estão fiel aí no... No jogo aqui do Tubarão. Também porra. Dá uma... Tá cheio né. A paradinha ali. Dá uma olhada lá nos jogos de Clash Royale aí também. Dá essa moral aí galera. Valeu? Vai ajudar bastante aí. Porque eu tenho reparado que o público tá dividido. Clash Royale só vê jogo de Clash Royale. E... Quem é inscrito de... Jurassic World. Jurassic World não. É... Hungry Shark World. Só vê o de Tubarão. Então dá uma moral aí galera. Dá essa moral aí. Conto com o apoio de vocês. Deixa no comentário aí. Tubarão. Tô vindo aqui. Mas eu gosto mais do vídeo de... De Tubarão. Mas tô vendo eu dou uma moral aqui no Clash Royale. E vice-versa. Beleza? E essa semana vai ter também o Jurassic World. Valeu galera? Vou trazer aqui pra gente... Dar uma zoada legal. Beleza? Vamos com tudo. Vamos lá. Vamos por aqui. Vamos descer aqui. Vamos entrar nesse... Ih rapaz. Tubarão branco aqui. Vai pegar a gente. Estafado rapaz. Sai. Foge. Foge. Boa garoto. Uh moleque. Cai na bomba. Aqui a gente explode. Aqui a gente explode. Aqui a gente explode. Então vamos invadir aqui. Será que tem um baúzinho aqui? Tem. Outro baúzinho aqui. Dois baús juntos rapaz. Que milagre. Show. Opa. Vamos cumprir a nossa missão aí. Estamos morrendo galera. Estamos morrendo. Cadê? 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 Cadê comida? Comida. Ih caí na bomba. Malandro. Mas vamos lá. Vamos gastar a gema aqui. Graças a vocês é que dá essa moral louca. Boa. Vamos lá. Caí na bomba aqui galera. Não vi. Caraca. Tá lotado o bagulho aqui do canhão. Boa. Pega aí. A gente pega esse tubarão aqui. Não pega não né galera. Pega não. Não pega. Cara estamos fraquinhos galera. Estamos fraquinhos. Vamos meter o pé daqui. Mega febre de ouro. Show. Explode a porra toda. Explode. Isso aí garoto. Pega ali. Explode o outro. Moleque. O biju tá carne de pescoço. Eu queria aquele outro lá galera. Boa. Vamos lá. Explode. Explodiu aqui tudo aqui. Vamos com tudo. Boa. 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 Galera. Esse jogo é muito louco. Muito top. Baixa ele se você nunca jogou cara. Que é um jogo diferente. Cara. Os gráficos é impressionante. Impressionante mesmo. Eu fico bobo vendo esses gráficos aqui. Febre de ouro de novo. Já perdi as contas. De quantas febre de ouro nós pegamos nesse jogo aqui cara. Na moral. Perdi as contas mesmo. Mas vamos lá. Vamos com tudo. Vamos subir aqui. Vamos com tudo. Vamos subir. Vamos com violenta. Eu quero ver o bicho gigante cara. Quero ver ele gigantão. Opa. Subi de nível de novo. Duas vezes galera. Top demais hein. Pegamos a letra aqui. Boa. Vamos subir direto. Vamos fugir desse tubarão branco aqui. Que senão ele vai pegar a gente. Ih moleque. Aqui tá cheio de lixo hein galera. Vamos ter que pular pra fora aqui ó. Pra atirar esses otários aqui ó. Explode. Olha lá. Joga. 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 Parada insana malandro. Desce aqui. A gente destrói a gaiola. Vamos lá. Destrói não. Tomou sem turbo. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Que tem uma letra aqui ó. Letra R. Show. Febre de ouro. Pega essa baleona aqui. Boa garoto. Vamos lá. A gente tem que voltar por baixo. Que a gente não quebra ali né galera. A gente tem que pegar a outra letra. Pra gente ficar monstrengo. Tengo. E vamos lá galera. Vamos com tudo. Já temos sete minutos. Já. Opa. Morreu uma vez só. Sete mil. Ih rapaz. Caraca. Mete pedra aí. Cara. Vamos morrer de novo galera. Cai naquela parada ali. Porra. Mas vamos lá. Vamos de novo aqui. Que aqui a gente. É ostentação pura. Graças aos inscritos top aí. Que aí nós temos galera. Vamos lá. Vamos com tudo. Tem uma letra ali. A última letra. Pra ver. Cara. Eu quero ver esse bicho insano. Cara. Eu quero ver esse bicho insano. Pegamos a letra. Ih rapaz. Letra com febre de ouro. Letra com febre de ouro. Tá cheio de bomba aqui. Vamos ver o tamanho. Caraca. O bicho ficou gigante. Muito top. Galera. Pega essa rebomba toda aqui. Vamos lá. Boa. Rapaz. Olha o tamanho do. Que que é isso moleque. Olha o tamanho do canhão. Como ficou o canhão. Caraca. Impressionante. Sobe aqui. Pega essa rebomba todinha aí. Galera. Que que é isso. Vamos lá. Vamos. Porra. Tem que conseguir pegar o print dessa parada aqui. Que o bichinho ficou louco. Ficou insano. Que que é isso rapaz. Pega essa rebomba todinha. Vamos. Explodir. 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 Carinha. Vamos. Vamos. Tá faltando um baúzinho aqui. Galera. Tem que pegar um baú. Pra gente completar nossa missão. Cara. Gostei demais. Desse bichinho aqui. Vamos lá. Boa. Boa aqui. Vamos lá. Vamos jogar as paradinhas todinha neles aí. Pra esvaziar. Isso aí. E olha lá. O bichinho. Sinistro. Sinistro. Febre de ouro. Febre de ouro. Explode. 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 Vamos. Vamos explodir. Que isso rapaz. Ih rapaz. Difícil. Explodir. Ah moleque. Explodimos. Já conseguimos. Outra febre de ouro. Coxa as paradas neles. Show. Vamos lá galera. Vamos por tudo. Ih moleque. O bichinho tá sinistro. A carne de peixe. Rapaz. Não. Não. Tô louco. Um dos melhores que eu joguei. Na moral. O bichinho. É meio barrigudinho né galera. Meio barrigudinho. Cara. Olha quanta febre de ouro. Bateu recorde. Bateu recorde. Não fizemos muito ponto. Mas bateu recorde. Não tem jeito. Porra. Capaz. O que é isso? Mega febre cara. Mega febre. Cai aqui. Caraca. Isso. Pega essa parada toda. Caraca. Rapaz. Pega tudo aqui. Vamos descer. Vamos descer. Mega febre. Desce aqui. Quero pegar um tubarão branco desse aqui cara. Quero pegar um tubarão branco. Aqui eles aqui. Aqui eles aqui. Aí toma vocês otários. Toma. Outro. Hum. Caraca galera. Não peguei. Mas joguei logo um helicotorra. Dei mole galera. Mas é isso daí galera. Vou parar a gameplay por aqui. Vamos lá no comecinho lá e vamos ver. Como é que ficou a insanidade do nosso tubarão. Olha isso galera. Nosso tubarão já chegou no nível 3. Quase no nível 4. Olha. Quanto nós fizemos de ouro. Show de bola. Muito top. Galera. O bichinho ficou insano. Insano. Bota o like de vocês. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Toma um abração. Fui.